A sessão plenária desta terça-feira começou com a discussão do projeto de autoria dos deputados Carlos Mink e André Siciliano, que busca dar garantias constitucionais a professores, alunos e funcionários para expressarem pensamentos e opiniões no ambiente escolar das redes de ensino do Estado. O texto diz que filmagens dentro das unidades de ensino só podem ser feitas com autorização da pessoa que será filmada. Os parlamentares garantem também liberdade para atuação dos grêmios estudantis, que podem promover debates desde que abertos a toda a comunidade escolar. A proposta aprovada segue para sanção ou veto do governador. Escola sem mordaça, escola com liberdade. Escola é um espaço de troca de opiniões, de pesquisa. Não é de censura, não é de bitola, não é de espionagem, de filmar sem autorização. É um espaço de liberdade. A Assembleia do Rio talvez seja a primeira do país que mostra claramente que educação não combina com censura, opressão e perseguição. Também foi votada uma proposta enviada pelo Poder Executivo que dá tratamento tributário diferenciado para a querosene de aviação. A medida tem como objetivo diminuir a alíquota de ICMS na saída interna do combustível para 7%, beneficiando as empresas de transporte aéreo de cargas ou pessoas, que operam nos aeroportos do estado, considerados Centro Internacional de Conexões de Voos, também conhecidos como HUB. O texto recebeu 39 emendas e retornou para a análise das comissões. Muitos acham que o estado do Rio de Janeiro só tem em Santos Dumont e Galeão, e não é verdade. Tem aeroportos importantes em Campos, em Macaé, em Cabo Frio, em Maricá, em Resende, em Angra, em Itaperuna, enfim. A cada pagoa lá. Temos uma rede logística de aeroportos. E o que nós desejamos, porque o projeto visa o quê? Ele visa uma redução da alíquota do QAV. Ele não está visando a operação de aeroporto. Que essa redução chegue também aos aeroportos de menor porte. Os deputados Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco querem incluir no rol dos grupos prioritários para o recebimento da vacina contra a Covid-19, pessoas com deficiência que tenham comorbidade comprovada por laudo. A proposta recebeu oito emendas e retornou às comissões. Quero elogiar aqui a iniciativa dos autores, essa preocupação especial que os portadores de necessidades especiais que podem ser atingidos pela necessidade precoce da imunização e que em razão da sua idade e da severidade da doença possam não ser alcançados. Então, esse olhar objetivo do projeto de lei tem, sem dúvida nenhuma, o interesse de preservar a saúde e enfrentar as desigualdades que sofrem os portadores de deficiência. Na segunda sessão do dia, foi votada a proposta da deputada Tia Ju, que cria o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado do Rio. A inclusão dos jovens ameaçados ao programa poderá ser solicitada pelo Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública ou Autoridade Judicial Competente e deve levar em consideração a urgência e gravidade da ameaça, a situação de vulnerabilidade da vítima e a preservação do vínculo familiar. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. Pode ser criado no Rio um relatório com dados estatísticos relacionados à discriminação contra indivíduos ou grupos em razão de sua etnia, raça, cor, orientação sexual, identidade de gênero ou por intolerância religiosa. O dossiê deverá ser elaborado pelo Instituto de Segurança Pública e deverá ter como base informações extraídas dos registros de ocorrência lavrados das diversas unidades de polícia administrativa judiciária, da polícia civil e das delegacias especializadas. O texto de autoria das deputadas Marta Rocha, Mônica Francisco, Renata Souza, Dani Monteiro e do deputado Carlos Mink foi aprovado e segue para análise do governador. Ter o ISP regulamente apresentando o índice de violência dessa forma é fundamental para que a gente possa, senhor presidente, construir políticas que dêem conta das urgências relacionadas às discriminações que ocorrem no estado do Rio de Janeiro, em especial tem a orientação sexual, a raça, a identidade de gênero e também a intolerância religiosa como focos que devemos aportar a nossas políticas públicas. Na terceira sessão do dia, o deputado Rodrigo Amorim apresentou proposta para que a apuração de crimes hediondos, principalmente os praticados contra crianças e adolescentes, seja priorizada no estado. O texto recebeu dez emendas e retornou às comissões. Na ordem do dia, foi votada a matéria que cria o Programa de Conscientização sobre Segurança nos Transportes Públicos para alunos das escolas públicas e privadas do Estado. A proposta de autoria do deputado Carlos Macedo tem como objetivo preservar a integridade dos alunos, diminuir a ocorrência de acidentes nos transportes, realizar debates e desenvolver campanhas de conscientização. A Secretaria de Educação, em parceria com as unidades escolares, ficarão responsáveis pela distribuição de materiais didáticos e a organização do programa. O texto foi aprovado em primeira discussão e passará mais uma vez pelo plenário.